Eu estou convidado Pra uma festa lá no céu Quem me fez o convite foi o rei dos reis O Deus de Israel Não posso esquecer Tenho que estar lá Será uma grande festa para os convidados Que quiserem entrar O rei ainda vem Com uma grande orquestra Até as nuvens descem pra nos encontrar Irmos juntos à festa Em uma mesa farta O tamanho eu não sei Mas o que me importa é sentar e comer Na mesa do rei Eu vou ceiar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E como será lindo ver ele servindo os convidados da festa Eu vou ceiar na mesa do rei Eu vou ficar bem perto do rei Eu vou ali chegar e com os cantos ceiar Ouvindo a orquestra O rei ainda vem O rei ainda vem Com uma grande orquestra Até as nuvens descem pra nos encontrar Irmos juntos à festa Em uma mesa varta O tamanho eu não sei Mas o que me importa é sentar e comer Na mesa do rei Eu vou ceiar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E como será lindo ver ele servindo os convidados na festa Eu vou ceiar na mesa do rei Eu vou ficar bem perto do rei Eu vou ali chegar e com o santo ceiar Ouvindo a orquestra Eu vou ceiar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E como será lindo ver ele servindo os convidados na festa Eu vou ceiar na mesa do rei Eu vou ficar bem perto do rei Eu vou ali chegar e com o santo ceiar Ouvindo a orquestra Eu vou ali chegar e com o santo ceiar Ouvindo a orquestra 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 Ouvindo a orquestra